A paz do Senhor Jesus. Sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui à tarde, né, na nossa sala, da nossa casa, do nosso palácio, porque nós somos ricos, ricos das graças de Deus. Estamos alimentados, já almoçamos, não é verdade? E o Espírito precisa ser alimentado. A tua alma precisa de Deus. Sabe, por isso que eu sempre digo, aceite Jesus, meu irmão. Aceite a Jesus como o salvador da tua vida. Para encontrar com o Criador, você precisa ir. A porta é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Deus. O meu nome é Eliane. Meu nome é Bonita. Meu nome é Jorge. E esse é o nosso canal, História de uma Visa Nova. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa aí o like pra gente, né? Curta o vídeo. Faça um comentário. E compartilhe. Isso é sério, gente, o que eu falo pra vocês. Parece brincadeira, mas é sério. Todo dia eu falo. Compartilhe os nossos vídeos. O máximo de pessoa que puder. Não só esse, mas aquele onde eu ensino a fazer uma sopa, um alimento. Eu dou uma dica. Compartilhe, meus amigos. Ajudem-nos, né? A gente a crescer o nosso canal, o nosso serviço, porque também virou um trabalho. Deus, ele preparou uma porta de escape. Não só pra mim, mas pra Ivoneg também, que já não aguentava mais nem ir pegar o ônibus. Quando ela começou a sofrer, ela se fadigava, sentia muita falta de ar, muito cansaço, passava mal. Tinha que ir molhando a boca, o Jorge ia levar ela no ponto do ônibus. E ela passava muito mal. Eu já tava vendo que ela não estava bem. E são vários e vários problemas. Primeiro vem a depressão, a diabetes. A diabetes é a maior causadora da depressão também. Da ansiedade. E por aí vai. Mas, Deus tem nos acolhido. Deus tem nos garantido, nos sustentado. E é de tudo. Quando eu digo que Deus tem nos sustentado de tudo, é de tudo. De tudo, de tudo. Acompanhe nossos vídeos, onde eu mostro ali as coisas que chegam pra gente. Onde eu mostro alguma coisa que eu vou fazer. Mas não deixe de assistir o vídeo da oração. Porque como eu digo a você, meu irmão, minha irmã. A gente dá meio-dia, não sei vocês, o horário de vocês almoçar. Mas dá aquela... Você sente a fome, né? O teu corpo, ele sente a necessidade de se alimentar. E o seu espírito, ele chora por Deus. Chora por Deus. A carne grita pra você seguir o que não presta. Grita pra você fazer o que não presta. Ó, ouve aquele que não influi nem diminui. Pra falar besteiras, né? E muitas, muitas vezes a pessoa fala e ouve tanta baboseira. Sabe? Que não ajuda a gente em nada. Glória a Deus. E o nosso espírito, ele sofre. Ele chora. Você tira um tempinho do seu dia. Um tempinho do seu dia. Pra fazer um culto no lar. Ah, Bisa, mas eu sou só. Não tenho ninguém aqui. Faça você. Diga assim. Senhor Jesus, esteja comigo. Passa lá em casa, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem um louvor que fala assim. Sente-se. Pode ter certeza que ele estará do teu lado. Clame a ele. Louve. Adore. Só ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Então, faça o culto no lar. Tenha o hábito, o hábito de orar. De ler a palavra de Deus. Sabe? Ter intimidade com ele. Aleluia, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu estou aqui, Pai Celestial, mais uma vez. Quero orar pelos meus inscritos. Orar pela família deles. Aleluia, Jesus. O trabalho. Eu quero orar, Senhor, pela aposentadoria. Eu quero orar, Jesus, por aquele dinheiro que estava pra sair. Algo, sabe, que eles têm direito e não conseguiam. Eu estou vendo o rosto de uma pessoa aqui agora. Gente, assim, na minha mente. É a Kelly. Kelly Vasconcelos. Ela é lá de Minas Gerais. Talvez porque agora há pouco eu li o comentário dela. Então, eu também te ofereço, minha amiga. Essa oração de todo o meu coração. Não sei se você tem algo empatado aí, né? Algo empatado que eu digo assim, financeiramente. Ou precisa acertar alguma coisa. Pois Deus está... Sabe, Deus me revelou você. Aleluia, Jesus. E eu peço a Ele que ouça, né? Que escute e responda a tua oração. Então, eu quero orar o Salmo 91. Pedir a meu Deus que eu diminua cada dia e Ele cresça em nossas vidas, né? Operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perdeciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escuro e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a ácido e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei. Glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, clamamos a ti agora, que venha o nosso encontro, Jesus. Aleluia, Jesus. Ouve, Jesus, o nosso clamor. Escuta, meu Pai. Responde, Senhor. Oh, Jesus, não te afaste de nós. Aleluia, Senhor. Eu vou ler três salmos, o começo de cada um. 54, 55 e 56. Só aqui no comecinho. O 54 diz assim. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Glória a Deus. Vamos no dois. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. 55, no primeiro. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O 56 aqui diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó, Altíssimo. Aleluia. No dia em que eu temei, hei de confiar em ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus, pois, a minha confiança. E não temerei quem me pode fazer a carne. Então, vamos ler só até aqui. Todos esses três inícios aqui, né? É Salmos de Davi, é onde Davi rogava a Deus, onde ele clamava ao Senhor nas horas da angústia. Davi era homem de Deus. Mas, todo aquele, homem de Deus ou não, ele vai passar por angústia. A diferença é que nós temos, né? Um Deus para nos acudir. Aleluia, Jesus. E a gente tendo esperança e confiança em Deus. A gente sabe a quem socorrer, a quem correr, né? E sabemos que o Senhor vai nos socorrer. No momento e no tempo certo. Louvado seja Deus. Ali como ele fez com todos, né? Antes de nós. Glória a Deus. Vamos adorar? Vamos adorar com o número 33. Ô, Cacau, mulher. Fique quieta. Com tua mão segura. Pede força a ele. Pede força a ele para largar esse vício. Pede força a ele para parar de fazer essas coisas aí que você faz. Pede força contra a sua esposa, contra seu esposo. Pede força a ele. Fala, Deus, eu quero sair fora, eu quero parar. Eu quero te servir com sinceridade. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que esse zum, zum, zum no meu ouvido e no meu pensamento, que eu já não tenho mais esperança. É mentira. É mentira. Eu sei que o Senhor me ama. Me dá mais uma chance. Ajuda-me, Senhor, a separar-me de tudo aquilo que me separa de Ti. E Deus vai trabalhando. Deus, ele vai fazendo conforme o teu querer. Né? Ele vai fazer conforme o querer dele, mas também o desejo do seu coração vai se cumprindo. Aleluia. Se de verdade, né, no teu coração você tiver mesmo esse desejo, né, de se afastar de tudo que não presta, né, de toda essa podridão que não presta, Deus, ele vai te acudir. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nem um só passo, sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, é mais e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traz-me, que nunca me desvi, dê-te, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo, alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Glória, aleluia. E se chegar, aleluia, glória a Deus, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão, segura bem a minha, Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, quando voltares, este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, E, meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual foi o que eu disse? 126. 126. Oi? E hoje está esperto. E eu. Pois é, Jorge, gostei de ver. Bem-aventurança do crente. Vocês sabiam que bem-aventurado aquele que confia totalmente no Senhor? Aleluia, Jesus. Ele nunca será abalado. Ah, nunca conhece nada? Acontece. Eu já disse a você que acontece na vida do crente, o que acontece na vida daquele que não é. Mas com a diferença que você está com Jesus do teu lado. Aleluia, Jesus. Para te socorrer. Porque ele é educado. Ele não entra na vida, na casa de ninguém que não quer ele. Quem faz isso? Eu não gosto nem de ficar falando esse nome. É o inimigo. Ele entra, ele pinta em borda, ele destrói família, destrói casamento, né? Ele faz fardo dentro da sua casa, com sua vida. Você leva, sabe? Se você prestar bem atenção, diz, mas é mesmo, a brisa está certa. Pensa bem na vida de quem serve na vida desse que está aí, né? Meu Deus, meu Deus, o inimigo, ele pinta em borda com a pessoa. Bem-aventura. Não é verdade? Só que bem-aventurado é aquele que crê e confia no Senhor. Bem-aventura. Bem-aventura do que confia no Senhor como fez Abraão. Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Amém. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador, os heróis da Bíblia Sagrada. Não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada. Para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor. Com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador, quem quiser de Deus ter a coroa. Passará por mais tribulação, às alturas santas ninguém voa. Sem as asas da humilhação, o Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais velhos hinos e poesias, por escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Aleluia! Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia! Aleluia! Seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Você crê que se você confiar inteiramente no Senhor, glória a Deus, tudo fica diferente. Aleluia, Jesus! Meus irmãos, eu era uma pessoa tão impaciente. Eu era tão impaciente que chegava a ser insuportável. logo no meu primeiro casamento, quando eu, como eu, meu Deus, como eu era agoniada. Eu queira comprar uma coisa, eu quero porque eu quero, eu quero. Não é assim. Eu não tinha paciência de nada. Ai, domingo nós vamos pra tal lugar. Não, mas não vai dar certo. Não tinha um negócio que não vai dar certo, não. Ninguém falasse um negócio que não dá certo. O que foi, Zaninha? Ah, já o papel. Ah, não tinha essa de não dar certo. Eu não aceitava. Era perturbada, porque é verdade. Só quem consertou minha vida foi Deus. Será, Zaninha? Só quem consertou minha vida foi Deus. Glória a Deus! Ele sabe como fazer, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo, entregue sua vida a Jesus. Entregue seus caminhos. Tenha confiança. Avisa, mas eu tô orando, eu tô orando, eu tô pedindo, eu tô clamando e eu não tô vendo nada, não tá acontecendo nada. Agora eu lhe digo uma coisa, não tá acontecendo nada. Chegou um médico, né? Tinha um... O hospital tava muito cheio. E ali na fila muita gente e Jesus chegou. Chegou ali, né? E ele se vestiu de médico. Um médico saiu do plantão e ele ficou ali no lugar do outro. E chegou uma pessoa toda torta, né? Todo aleijado. E quando ele entrou, sentou ali, Jesus praticamente mandou ele se levantar, porque ele estava bem. E ele levantou, saiu dali curado. Quando ele chegou no corredor, o pessoal disse, esse médico é melhor do que o outro. Igualzinho, não faz nada. Mal olhou pra minha cara. Você entendeu? Muitas vezes, Deus, ele já te deu a bênção. Muitas bênçãos. Mas você não vê. Você tá tão focado naquilo, naquela outra coisa que você quer. Muitas vezes, Deus não te deu, porque... Ele não viu. Ele não percebeu. Nem percebeu. Porque tem pessoas que levam a vida só pra reclamar. Ele não percebeu. Não percebeu. Quando ele vai cair em si, outra hora. Mas ele... Isso é uma história, gente. Mas, é verdade. A gente sabe que a gente é assim. Não tô dizendo que é você, nem fulano, nem Beltrana. Eu fui assim. Eu era angustiada, ansiosa demais. Ah, mas eu quero comprar. Mas eu quero... Quem conhece a minha história sabe a saga da televisão. E eu acho que, num ponto, Henrique até podia comprar. Mas parece que ele me pirraçava por causa daquilo. Sabe aqueles nordestinos que dizem quem manda é eu? Quem faz sou eu? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor Jesus nos livre. Aleluia, Senhor. Ouve, meu Deus. A nossa oração, nosso clamor. Ô, meu Deus. Nos ensina a confiar totalmente em Ti. Aleluia, Senhor. Nos entregar totalmente a Ti. Sabe? E a gente tem que saber dizer e falar, mas de todo o coração. A Tua graça me basta. Aleluia. A Tua graça me basta. Hoje, hoje eu não me preocupo mais assim. De jeito nenhum. Mas eu era muito afobada. Mas somente Deus tem poder para nos libertar dos maus costumes. Primeiro você dá seu passo. Primeiro você dá seu passo. Não teve um rapaz que era rico, muito rico? E Jesus disse, ele queria seguir Jesus. Ele disse, vá, venda tudo que você tem, dê para os pobres e siga-me. Ele não disse para você ficar pobre e seguir a ele, não, gente. É os seus pensamentos aqui e aqui que você tem. Que muitas vezes te afasta de Jesus. Louvado seja Deus. Então, meu Deus. Trabalha no meu coração, na minha mente. Aleluia, Jesus. Na vida dessa pessoa que está assistindo. Hoje, liberta ele, Pai. Liberta de todo o pensamento. Liberta da ansiedade, da síndrome do pânico. Aleluia, Jesus. Liberta, meu Deus, da insônia. Liberta da tristeza, da angústia, da falta de perdão. Liberta, meu Deus, da enfermidade. Eu repreendo todo o mal da tua vida, minha irmã, meu irmão. Todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Cai por terra todo o mal. Todo espírito de contenda e confusão dentro do teu lar, no meio do teu filho, na tua família. Em nome de Jesus. Jesus, ensina-me a passar pelo processo. Ensina-me, meu Deus. Louvado seja Deus. Abençoa, meu Deus, aquele que tem algo para receber e não conseguiu. Abençoa, meu Deus, abre as portas para aquele que tem algo para pagar e acha que não está batendo as contas. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas vezes, as circunstâncias, as coisas não dão certo como a gente. Como a gente pensa, como a gente planeja. Senhor, seja conosco. Abençoa os teus filhos que estão se aposentando. Tira, Jesus, o impedimento. Tira o impedimento da vida dos teus filhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele que está vendendo sua casa. Aquele que está comprando. Oh, Jesus querido, se for da tua vontade, se não for algo errado que o seu filho vai dar um passo, abre as portas para que ele venda logo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nos ensina a ele a passar por tudo isso, Jesus. Cura os enfermos. Oh, meu Deus. Cura, meu Deus, quem está com problema estomacal. Oh, Jesus, quem está com queima, quem está com ferida do estômago, com... Esqueci como é o problema que dá. É úlcera, gastrite, né? Esses problemas, problemas como Jorge tem de refluxo. Isso maltrata muita pessoa. Jesus, muda a direção dos teus filhos. Cura aqueles que estão com dengue. É muita gente que está com dengue. Aleluia. O Senhor é o médico dos médicos. É isso mesmo, Ivonete. Jesus é o médico dos médicos. Então toca Jesus no teu filho aí. Aleluia. Toca do alto da cabeça à planta do pé. Vai curando essa coluna. Vai curando esse nervo seaco. Visita a Dinha. A Dinha lá no Nordeste, que é filha da minha ex-cunhada. Está toda travada. Visita aquela menina, Jesus, tão nova que está toda dolorida. Estou com problema sério na coluna. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa os teus filhos que estão sofrendo com qualquer tipo de dor. Com inflamação. Com infecção de urina. Glória a Deus. Jesus, dores causadas aí pelo Covid. Tem muitas sequelas que ficou aí. Visita o pulmão. Visita os brônquios. A via respiratória. Tira Jesus. Cura. Eu clamo Jesus. Abençoa a nossa igreja. Cenáculo de avivamento. Domingo é dia de batismo. Louvado seja Deus. É dia de Santa Ceia. Glória a Deus. Abençoa todos os pastores. Abençoa, meu Deus, os vizinhos. Entra com libertação e salvação. Abençoa meu lar. Meu Deus, que amanhã todos os meus parentes, meus netos, bisnetos, filhos, que venham para minha casa, venham em paz, venham contigo. Livra eles de todo o mal e que tenhamos aqui um dia abençoado e de alegria. Glória a Deus. Abençoa minha vida, a vida do Jorge, da Evonente. Amém, Jesus. Abençoa minha filha, meu gênio, meus filhos e nós, netos, bisnetos, minha mãe e toda minha parentela. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo e a paz. A água eu falo em todos os meus vídeos. Glória a Deus. E eu acredito que essa ainda é mais abençoada, né, Leonel? Aleluia, Jesus, sim. Porque foi depois de uma celebração de um culto desse. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde Jesus está, não há tristeza. Milagre. Cura. Libertação.